Que coisa estranha, o que tá acontecendo? Tudo que eu vejo, deixa o volume aparecendo Não sei explicar, tiozão tá me entendendo, tudo que eu vejo Deixa o volume aparecendo Devo tá ficando, é doido, na rua não posso trombar Com uma novinha que o meu avião começa a decolar Se eu vejo os cachorros grudar, é preciso disfarçar Eu tô aprendendo o jeito e agora vou te ensinar Vai robozinho com a bunda empinada Vai robozinho com um sorriso na cara Vai disfarçando a cobra criando asas Vai disfarçando a cobra criando asas Vai robozinho com a bunda empinada Vai robozinho com um sorriso na cara Vai disfarçando a cobra criando asas Vai disfarçando a cobra criando asas Que coisa estranha, o que tá acontecendo? Tudo que eu vejo, deixa o volume aparecendo Não sei explicar, tiozão tá me entendendo Tudo que eu vejo, deixa o volume aparecendo Devo tá ficando, é doido, na rua não posso trombar Com uma novinha que o meu avião começa a decolar Se eu vejo os cachorros grudar, é preciso disfarçar Eu tô aprendendo o jeito e agora vou te ensinar Vai robozinho com a bunda empinada Vai robozinho com sorriso na cara Vai disfarçando a cobra, criando asas Vai disfarçando a cobra, criando asas Faz o bozinho com a bunda empinada Faz o bozinho com sorriso na cara Vai disfarçando a cobra, criando asas Vai disfarçando a cobra, criando asas É, então é isso aí galera Deu tempo das minas, elas vazaram aí Mas se você gostou do vídeo, deixe seu like E compartilhe aí o vídeo com os molekotes chavôs aí da quebrada E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí Fortalece aí pra nós, tá ligado? É, não pode esquecer também de clicar no sininho Pra receber as notificações, né? Tá ligado, né? Tá ligado? Bom, é isso aí galera Deixa eu lá que já deu meu tempo aqui Eu tenho que devolver esses panos aqui do Bruno e Giovanni, beleza? Firmeza? É nóis Se quiser mais vídeo é só pedir nos comentários, ó